E aí, povo lindo! Voltei! Nesse vídeo eu vou fazer fotos inspiradas na maravilhosa da Dona G! Gente, eu amo o trabalho dela. Ela faz umas artes incríveis com as fotos, como esta daqui ou esta daqui. Olha que muito top as fotos dela, minha gente! Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Se você não conhece, vale a pena conhecer que ela manja muito nessas artes topíssimas. E agora, se inscreva no canal, deixe aquele like. Estamos rumo a 50 mil, meu povo! 50 mil! Então, bora se inscrever nesse canal aí! Bora pra primeira edição! Vambora! E pra fazer essa foto, meu povo, eu peguei uma bolsa e eu vou colocar mais ou menos como ela colocou, né? Vou fazer alguns carão agora de tipo... E bora pra edição! Segura esse tutorial, minha gente! Vou entrar aqui no PixArt. Peguei essa fotinha aqui, ó, que eu vou deixar lá no meu Pinterest. O link está na descrição. E vou apertar em Adicionar Fotos. E eu peguei essa fotinha aqui, ó. Agora eu vou apertar em Recorte. Vou clicar aqui em Pessoa. E o próprio aplicativo já vai selecionar, ó. Aí agora eu vou clicar aqui em Visualizar. E vou retocar as partes que não eram para ser apagadas. E as partes que eram para ser apagadas também, ó. É só apertar a borrachinha pra apagar. E pra restaurar alguma parte, é só apertar em Restaurar. Pronto, galera! Olha só, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. E agora eu vou apertar aqui em Salvar. Vou centralizar a minha foto aqui. E clicar em Stickers Adesivos. Coloquei essa palavra aqui, ó. Light. E eu vou pegar essa luzinha aqui, ó. Agora eu vou aumentar essa luz. Colocar em Efeitos, Preto e Branco. E vou colocar ela aqui na cor branco, ó. Feito isso, é só clicar nesse iconezinho aqui em cima. E colocar essa luz para baixo. Pra ficar atrás de mim. Essa parte prontíssima. Vou apertar agora aqui nesse certinho. E agora eu vou clicar nessa ferramenta aqui, chamada Desenhar. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em Cores. Vou colocar na cor preto. Vou clicar em Pincel. Vou deixar o pincel no tamanho 4. E na opacidade 100%. E agora eu vou começar a contornar a minha bolsa. Pra ficar ainda mais parecido, eu vou contornando. E já fazendo algumas gotas, ó. Quase igual a foto dela. Desse jeito aqui. E aí aqui eu vou fazendo mais algumas gotas também, ó. Pra ficar ainda mais legal. Quanto mais gotas você fizer, mais legal vai ficar. Contornei toda a bolsa. Aí agora eu vou começar a fazer algumas gotas dentro da bolsa também. Então eu vou vir aqui embaixo, ó. E vou fazendo essas gotinhas. Pra minha bolsa ficar mais parecida com a dela. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Nessa parte. E vou fazer essa voltinha aqui também, ó. Lembrando que se você errar, ó. É só apertar a borrachinha pra apagar. Ou você pode apertar no voltar aqui em cima. Vou apertar agora aqui em formas e colocar na bolinha, ó. Vou diminuir um pouco essa bolinha para 2. E a opacidade 100%. E agora eu vou fazer uma bola aqui. Pra minha bolsa ficar mais parecida com a dela. Agora eu vou colocar mais gotinhas aqui nessa parte, ó. Fiz gotinha em todos os lugares. Agora só ficou faltando a alça da bolsa. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fazer algumas gotinhas aqui também. E aqui no final da bolsa, eu vou deixar esse efeito assim, meio engrovinhado. Igual tá a bolsa dela. Coloquei agora no pincel tamanho 3. E pra dar alguns detalhes, eu vou fazer vários pontinhos aqui, ó. Nesse lado da bolsa. Nesse lado aqui também. Tô tentando fazer reto, mas eu não consigo muito, galera. E nessa bolinha aqui também, ó. Em todo lugar que ela fez o detalhe, eu tentei fazer pra ficar o mais parecido possível, né. Bom, já terminei de fazer os pontinhos. Fiz aqui desse lado, desse lado. E aqui no meio também. Agora eu vou apertar aqui em camadas. Vou colocar em adicionar camadas. E colocar em camadas de foto. Peguei essa imagem aqui, que eu vou deixar lá no meu Pinterest. O link está na descrição. E eu vou colocar essa camada aqui embaixo, ó. Por último. Primeiro tem que tá essa camada aqui, que eu acabei de adicionar. Depois tem que tá a minha foto na camada do meio. E nessa camada de cima tem que tá os desenhos que eu acabei de fazer, ó. Vou deixar clicado na camada onde está a minha foto. Apertar aqui pra tirar novamente. E eu vou clicar agora na borrachinha. Feito isso, é só começar a apagar a minha bolsa, ó. E o desenho já vai começar a aparecer. Olha que fácil, meu povo. A mesma coisa eu vou fazer com essas gotinhas, ó. É só diminuir o tamanho do pincel. E apagar as gotinhas pra ficar com essa cor degradê. Olha como já está ficando lindo! Pra dar aquele detalhe maravilhoso da vida, eu vou colocar aqui em cor. Vou colocar em branco. E vou diminuir um pouco o pincel, ó. Pra três, assim, mais ou menos. E agora, em todas as gotinhas, eu vou fazer um risquinho, ó. Desse jeito aqui. Se errar nessa parte, é só apertar em voltar aqui em cima, ó. Terminei de colocar as gotinhas. Vou colocar no pincel agora de novo. Deixar mais ou menos no três. Vou deixar na cor branca. E eu vou fazer vários risquinhos aqui, assim, ó. Pra ficar ainda mais parecido com a foto, né? E agora, pra dar aquela finalizada, eu vou salvar. Colocar aqui na ferramenta Stickers Adesivos. E escrever Star Pink. Vou pegar essa estrela rosa aqui. Diminuir a opacidade. Colocar mais ou menos ela aqui, ó. Dentro dessa bolinha. E eu vou só apagar essa parte aqui da gota, ó. Vou agora clicar em Stickers Adesivos novamente. E colocar a palavra Kiss. Aqui eu vou pegar este adesivo aqui, ó. Que eu achei essa boquinha super fofa. Vou dar uma centralizada nessa boquinha aqui. Apertar a borrachinha. E apagar esse Eu Te Amo aqui só. Vou clicar em Stickers Adesivos novamente. E eu vou colocar a palavra Olhos Fechados. Eu vou pegar estes olhinhos aqui, ó. Vou centralizar um olho aqui. Apertar a borrachinha. Apagar este olho. Manter este olho clicado. Apertar em Duplicar. E colocar este outro olho deste lado. E para finalizar, eu vou colocar aqui em Pincel. E vou colocar alguns brilhinhos nesses cantinhos aqui, ó. Da minha foto. Vou pegar vários brilhinhos diferentes. Pronto, galera. Agora sim, é só colocar o Preset e arrasar. Aproveita e já me segue no meu Instagram. Que é alinesantana insta. Eu vou postar todas essas fotinhos por lá também. Essa foto é super fácil. E para fazer ela, eu vou só jogar o meu cabelo aqui. Coloquei um top preto. Uma calça jeans. E agora é só fazer algumas poses. Como se, tipo, ninguém está tirando foto sua. O que é isso? Já deixem muito, muito, muito like nesse vídeo. E bora para a edição. Segura esse próximo tutorial, meu povo. Vou entrar aqui no PixArt. E eu vou pegar essa foto aqui. Que eu vou deixar lá no meu Pinterest para você. O link está na descrição. Vou clicar aqui em adicionar fotos. E eu vou adicionar essa foto aqui, ó. Vou clicar em recortar. Pessoa. E o aplicativo já vai me selecionar, ó. Agora eu vou apagar as coisas que não foram apagadas. E se caso tiver alguma coisa que precise restaurar, é só apertar em restaurar aqui, ó. E pintar novamente. Já tirei todo o fundo da minha foto. Agora eu vou clicar aqui em salvar. E eu vou centralizar a minha foto nesse fundo. Vou clicar na ferramenta desenhar. Colocar na cor preta. No pincel tamanho 4. E eu vou contornar a minha calça. Somente a minha calça. Contornei todas as linhas da minha calça. Agora eu vou diminuir um pouquinho o pincel para 2. E eu vou fazer esses pontilhados aqui da calça, ó. Quanto mais detalhe, mais bonito fica. Fiz nos bolsos. Vou fazer agora nessas partezinhas aqui. E aqui também, ó. Já contornei tudíssimo da vida. Agora eu vou apertar aqui em camadas. Adicionar camadas. E camadas de fotos. Peguei essa foto aqui que eu vou deixar lá no meu Pinterest. O link está na descrição. E agora eu vou colocar esta camada aqui embaixo. Então, primeiro vai ficar a camada desse glitter. No meio tem que ficar a minha foto. E em cima tem que ficar a camada que eu fiz os contornos da calça. Vou deixar clicada na minha foto. Tirar essa camada. Apertar a borrachinha. E agora eu vou apagar somente a minha calça. Olha que top essa técnica, meu povo. A calça já está prontíssima da vida. Agora eu vou apertar aqui nesse certinho, ó. Vou clicar em stickers, adesivos. E vou colocar aqui flowers, smile. Aqui vai ter este adesivo aqui. Eu vou pegar este adesivo. E eu vou centralizar mais ou menos este adesivo aqui. Vou clicar nessa ferramenta aqui de cima. Apertar em duplicar duas vezes. Aí eu vou colocar este outro adesivo aqui. E este outro adesivo eu vou colocar aqui, ó. Feito isso, vou apertar na borrachinha. E vou começar a apagar essas partes. Pra realmente parecer, né? Que essa florzinha está atrás de mim. E eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui também, ó. Apertar a borrachinha e apagar essas partes aqui do meu braço. Essa parte feita, vou vir aqui novamente em desenhar. Colocar no pincel tamanho 4. E na cor preta. E agora eu vou fazer o restante das flores. Então, eu vou fazer uma linha mais ou menos aqui assim. Vindo pra cá. Essa florzinha eu vou fazer a mesma coisa. E nessa florzinha também, ó. Vou fazer agora as partes das folhas, né? Pra fazer as folhas, é só copiar mais ou menos o que ela fez na foto dela. Então, vai fazendo umas folhazinhas assim. Mais ou menos parecido. Sempre nesse mesmo estilo. Folhas feitas, vou agora colocar aqui em camadas. Vou adicionar camada vazia. E eu vou colocar essa camada vazia aqui no meio, ó. Vou deixar ela clicada. E aí, agora eu vou pintar as minhas folhas. Pra isso, eu vou utilizar as próprias cores da flor. Pra combinar. Então, eu peguei aqui o laranja. E eu vou pintar essa parte aqui de laranja. Essa próxima parte, eu vou pegar o azul. E vou pintar essa folha de azul. E é só fazer esse mesmo processo em todas as folhas. Já pintei todas as folhas, cada um de uma cor, pra ficar bem colorido. Agora eu vou colocar na cor branca. Pincel tamanho 4. E aí, agora eu vou fazer linhas em todas as minhas flores, ó. Desse jeito aqui. Eu vou fazer esse processo tanto nas flores, como nas folhas também, ó. Olha como essas linhas brancas, apenas essas linhas brancas, já dá uma diferença no desenho. Fica muito legal, fala sério. Vou fazer algumas linhas brancas em volta de mim também, que eu vi que no desenho dela tem, ó. Então, nessas partes aqui que não tem nada, eu vou colocar uma linha branca dos dois lados. E a parte de desenhar já ficou chocantíssimo da vida, ó. Vou agora apertar aqui nesse certinho. Colocar na ferramenta pincel. E eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Vou diminuir ele um pouco. E vou fazer alguns pontinhos desse pincel na minha foto toda. Olha como já tá ficando lindo! Essa parte pronta, vou colocar agora em adicionar foto. E eu vou adicionar essa estrela aqui, que eu achei no Google. Vou ver se eu consigo deixar no Pinterest pra você com o fundo verde. Aí é só você tirar o fundo, tá? Essa estrelinha, eu também vou colocar em vários pontos da minha foto, ó. Vou deixar essa daqui aqui. Agora eu vou apertar em duplicar. E vou colocando em vários lugares da minha foto. E pronto, minha gente! A foto está prontíssima da vida! Eu vi que na foto dela, ela colocou algumas nuvens. Eu coloquei aqui na minha foto. Não gostei. Então eu decidi não colocar as nuvens. Mas ela já está pronta, meu povo! Coloca aqui o que vocês acharam. E bora pro resultado final! Coloca aqui nos comentários qual é o Instagram que você quer que eu me inspire no próximo vídeo. É isso, um grande beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!